Mais uma hein, mais uma hein, olha só Tô numa fase boa do caralho, com várias novinhas, mas sempre discreto Tô pegando uma bi sexual e homenagem rolar direto Tô pegando uma bi e homenagem rolar direto Como é bom transar Ah, como é bom transar Como é bom transar Como é bom transar e te fazer gozar Ah, como é bom transar Como é bom transar Como é bom transar e te fazer gozar Maneira, velho?